Fica que não me dá valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser Pra surdo ouvir, pra cego ver Que esse short faz milagre acontecer Pra surdo ouvir, pra cego ver Que esse short faz milagre acontecer Eu escrevi seu nome na areia E o sangue que corre em mim sai da sua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser Mas peraí, eu gosto de honra tocando e muita gente Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Se eu canto o sentimento, seja ele qual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta o meu coração Que bate no compasso das abumbas da paixão Pra surdo ouvir, pra cego ver Que esse short faz milagre acontecer Pra surdo ouvir, pra cego ver Pra surdo ouvir, pra cego ver A todo mundo eu dou piscinho Perguntando pro meu bem Tendo coração vazio Viva sim, anda piscinho Sabiá, vem cá também A todo mundo eu dou piscinho Perguntando pro meu bem Tendo coração vazio Viva sim, anda piscinho Sabiá, vem cá também Tu que anda pelo mundo Tu que tanto já voou Tu que fala aos passarinhos Alivia a minha dor Tem pena de Sabiá, diz por favor Tu que tanto anda no mundo Onde anda o meu amor Sabiá A todo mundo eu dou piscinho Perguntando pro meu bem Tendo coração vazio Viva sim, anda piscinho Sabiá, vem cá também Tu que anda pelo mundo Tu que tanto já voou Tu que fala aos passarinhos Alivia a minha dor Tem pena de Diz por favor Tu que tanto anda no mundo Onde anda o meu amor Sabiá Não, não, não Na rua mais grande do São Francisco Nasceu a beleza E a natureza ela conservou Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade Volta pra Petrolina Jesus abençoou com sua mão divina Não morrer de saudade Volta pra Petrolina Volta pra Petrolina Do outro lado do Rio Tem uma cidade Na minha mocidade Eu visitava todo dia Atravessava a ponte Ai que alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte Ai que alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Hoje eu me lembro Que no tempo de criança Esquisito era a carranca E o apito do trem Mas achava lindo Quando a ponte levantava E o vapor passava No gostoso vai e vem Petrolina Juazeiro Juazeiro Petrolina Todas duas eu acho Uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro Mas adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro Eu gosto de Juazeiro Mas adoro Petrolina A minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Batando as ecotações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol Poeira e carvão Longe de casa Sigo o roteiro Mais uma estação Oh, 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 oh E a alegria no coração Laue, laue Laue, 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 laue Laue, laue, laue Laue, 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 laue Oh, 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 oh A minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as ecotações Da terra onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Mar e terra Poeira e carvão Longe de casa Sigo o roteiro Mais uma estação Oh, 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 oh E a saudade no coração Laue, laue Laue, 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 laue Laue, laue Laue, laue Tem mais um assim, ó Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco E todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igualada, sangue, sangue Faça a mão, pegue nas filhas e essa que nos dão E todo tempo quando houver pra mim É pouco pra dançar com meu pezinho numa sala de rebô E todo tempo quando houver pra mim É pouco pra dançar com meu pezinho numa sala de rebô Enquanto o pole tá fungando, tá nervendo Vou cantando e vou dizendo, não sofrer pra ela só E ninguém nota que estou lhe conversando E nosso amor vai aumentando E todo tempo quando houver pra mim É pouco pra dançar com meu pezinho numa sala de rebô E todo tempo quando houver pra mim É pouco pra dançar com meu pezinho numa sala de rebô Muito obrigado Olha, cê tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Mas siga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que um dia e a noite eu vou roler Vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que um dia e a noite eu vou roler Vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma